Hoje eu fiquei analisando as situações de muitas pessoas, que sejam jogadores de futebol, cantores, atores, modelos, que vêm de origem humilde e do nada, do nada não, a carreira vira um grande sucesso, a pessoa passa a ganhar muito dinheiro, passa a ser conhecida. E muitas vezes ela não tem estrutura para tudo isso, tem que ter o apoio psicológico, assim eu penso, porque a gente tem casos recentes de quantos jogadores morreram em acidente de carro porque beberam, estavam festejando, estavam comemorando o seu sucesso, cantores também, que ou de uma forma ou de outra infelizmente vieram a falecer ou porque beberam demais e bateram o carro, porque tiveram uma overdose de coisas que não se podem utilizar. E eu fico pensando até que ponto todos nós estamos no mesmo barco e chegamos a uma certa fama, passamos a ser conhecidos pelo um grande público, temos estrutura para aguentar isso. Porque, como eu falo, jogadores de futebol, cantores, atores, modelos e outras pessoas que passam a ter essa fama, nem sempre tem essa estrutura psicológica. E a gente percebe que, de uma certa maneira, essas pessoas também não procuram o que elas querem. Diante de todas as dificuldades que elas passaram na vida dela, elas querem ter um básico que é de todos nós, uma casa própria, um bom carro, uma boa roupa, uma boa comida. E sempre ajudar o pai, a mãe, os irmãos, os familiares, né? Diante de tantas dificuldades que nós passamos na vida. E aí eu fico pensando, se todas essas pessoas procuram isso, porque isso é fato, né? Nós queremos isso mesmo, né? A nossa felicidade, só um minuto. Bem, sei onde eu parei, mas assim, voltando um pouco do assunto, eu acho que todos nós temos o objetivo de melhorar na vida, né? E esse objetivo, seja dentro da sua carreira profissional, como um jogador, como um cantor, como um ator, como um advogado, como um médico, A intenção de todos nós é progredir, conseguir nosso carro, nossa casa, conseguir nossos bens. E é engraçado que quando a gente fala nossos bens, que é um ditado popular, que quando as pessoas casam, né? Saindo um pouco do assunto, ela fala meu bem e quando separa nossos bens. Meus bens, quer dizer, né? E isso é do ser humano. E quando a gente vai embora parte aqui desse planeta, a gente não leva a nada. Mas isso somos nós, somos seres humanos com qualidades de defesa. Então, o que eu penso dos últimos acontecimentos e de muitos acontecimentos de muitos anos atrás, e que infelizmente vem a acontecer, é isso. As pessoas, elas ganham a fama através do seu trabalho, do seu esforço, mas elas não conseguem, não generalizando, né? Elas não conseguem aguentar essa fama e muitas vezes leva pra um caminho sem volta. Infelizmente. É uma grande pena, porque nesse mundo que nós vivemos, é muito complicado quando você entra num caminho sem volta. e o dinheiro, ele é muito bom, ele traz coisas boas, sim, mas dinheiro nem sempre é tudo. Traz um bem-estar, traz a felicidade, traz uma melhor vida pra você e pros seus familiares, pros seus grandes amigos, os seus amigos verdadeiros que estiveram com você em todos os momentos. mas não traz o principal, que é a nossa saúde e a nossa paz de espírito, né? Mas lógico, o dinheiro é muito bom, eu também quero, quem que não quer um dinheiro, né? Mas eu penso que, lógico, se eu tivesse no lugar de um, de uma dessas pessoas, pode ser que eu também cometeria os mesmos erros. Em relação a vícios, talvez não. Talvez não, porque isso nunca me fascinou. Em turmas que eu já saí, todo mundo tava, né, ingerindo uma bebida ou fumando alguma coisa, pra mim, é indiferente. Eu não vou me tornar nem melhor e nem pior que ninguém. Cada um faz daquilo da sua vida o que quer. E isso não me influencia. Mas, eu sou um ser humano, cheio de acertos e cheio de erros também, né? Mas eu penso isso, que esses grandes pessoas que vieram, conseguiram alavancar suas carreiras em todos os aspectos, que procurem, se acharem, que devem procurar, ajuda. Porque o que eu percebo, passa ano, entra ano, a gente vê sempre casos muito parecidos que a fama é muito boa, mas a fama também tira a sua vida. Tá bom? É isso. Muito obrigado. Obrigado.